E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo. Olha eu aqui de novo, hein? Vou estar trazendo um assunto top pra vocês hoje, que muita gente tá me procurando, principalmente lá no Instagram. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, entra aí, arroba, sr.ciclidio. Deixe suas dúvidas lá, que com certeza a gente vai estar buscando responder e trazer o conteúdo aqui pra vocês, tá? Hoje iremos falar, conforme vocês já viram aí, tudo sobre o peixe boca de fogo, tá? É um peixe muito legal, muito top. Eu já tive aqui no meu aquário. É um peixe sensacional e, além de tudo, muito bonito. Então, se você ainda não é inscrito no canal e não quer mais ficar de fora de todos os conteúdos que a gente já tem no canal e os conteúdos que ainda estão por vir, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e deixa seu like aqui no vídeo pra vocês estarem ajudando a cada vez mais a gente estar trazendo conteúdo top de qualidade e que possa alcançar cada vez mais aquaristas. Fechou? Não desligue, fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu venho dar as minhas considerações finais. Toriqui Tismique, ou mais conhecido como Acará Boca de Fogo. É isso mesmo, galera. É um nome muito difícil de pronunciar, seu nome científico. Mas, resumidamente, é o Acará Boca de Fogo, tá? É um ciclídeo da América Central, encontrados e reproduzidos aí em países como México, Belize e Guatemala. Ou seja, é um ciclídeo americano. Seu pH é bastante extenso. O range de pH dele fica entre 6.5 a 8.0, que por esse motivo que vocês podem ver encontrar muito deste peixe em aquários de ciclídeos africanos também, com um pH aí de 7.8, né? Que normalmente são os aquários de ciclídeos africanos do Lago Malawi, mas também pode estar vivendo aí em pH mais neutro também e levemente ácido, como é o caso também do peixe papagaio híbrido, que temos um vídeo aqui no canal também falando sobre ele, que se você ainda não viu, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para você conferir lá. Esse peixe vive numa temperatura, né, de 20 a 32 graus, mas o ideal aí seria uma faixa de 26 a 28. Mas realmente é um range muito grande de temperatura, e isso não quer dizer que tolera variações de temperatura constante, inclusive controle isso com um termostato. E caso não saiba o que é um termostato, temos também um conteúdo aqui sobre termostato aqui no canal, e caso ainda não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você correr lá depois desse vídeo conferir. Esse peixe, boca de fogo, é um peixe territorialista, como todo ciclídeo, né, galera? Mas de certa forma, é um peixe bem tranquilo e bem de boa para se ter em aquário. Não é essencialmente agressivo, embora seja territorial quando se reproduz. E pode comer peixes muito pequenos, então evitem colocar peixes pequenos junto com ele, tá? Esse peixe aí, boca de fogo, pode chegar a um tamanho adulto de 12 centímetros, tá? Mas o comum é encontrar esses peixes de até uns 8 para fêmea e 10 para macho, tá? Dito isto, eu aconselho um aquário aí de pelo menos um metro, um metro ou o mais famoso, duzentão. E isso considerando um boca de fogo ou um casal. Se quiser ter mais exemplares, aconselho um aquário de 200 litros para cima, tá? É um peixe onívoro que temos também um vídeo aqui no canal falando sobre como alimentar os peixes do aquário corretamente, que vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também, que nesse vídeo eu explico direitinho todos os tipos de alimentação e também dou algumas dicas, ou seja, não coloque peixes muito pequenos porque ele com certeza irá predá-lo. Ele também, galera, é um pouco bagunceiro, tá? Revira bastante substrato e... Então plantas em substratos provavelmente não dará certo com eles. Você pode estar colocando plantas aí amarradas em troncos ou em pedras que pode ser que dê certo sim. Tem uma coloração, inclusive, muito bonita e intensa, principalmente na região de sua boca, conforme o próprio nome já diz, né, galera? Boca de fogo. Uma coloração muito avermelhada, conforme também está passando nas imagens aí, tá? O difumorfismo sexual costuma ser diferenciado porque as fêmeas têm um ventre e a barriga mais arredondada e sua coloração costuma ser menos intensa do que a do macho. E também as nadadeiras dorsais, né? Elas do macho, elas são mais pontudas, mais longas e a das fêmeas costumam ser mais arredondadas e menores, tá? Então, você consegue aí diferenciar o difumorfismo sexual desse peixe, mas é um peixe muito top e lindo, galera. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não vou ficar nem muito de enrolação aqui, não. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, comente aí embaixo, deixa o dedo no like, compartilhe esse vídeo com outros aquaristas e se inscreva para você ajudar esses conteúdos aqui do canal a estar cada vez chegando mais longe, a estar cada vez chegando para mais aquaristas, fechou? Fique com Deus, fique na paz e até mais. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto